Boa tarde pessoal, um axé a todos vocês, eu sou o Pai Gilvaldo de Oxóssi, pessoal eu vou ensinar hoje para você uma magia muito forte, vou ensinar para você hoje como você iluminar a mente da pessoa, trazer a pessoa de volta para você, iluminar a mente dessa pessoa, trazer essa pessoa de volta. Você vai precisar de que? Você vai precisar de um prato branco como esse, tem que ser branco como esse, vai precisar de uma vela branca, um copo americano branco, vai precisar de um lápis, isqueiro, uma faca, um pedacinho de papel sem pauta branco, cachaça, qualquer marca de cachaça não importa, e mel ou melado. Nesse caso aqui eu estou usando mel, mas pode ser melado também. Esse feitiço é para você iluminar a mente da pessoa, aquele marido que foi embora, aquele namorado que foi embora, então esse feitiço aqui é para você iluminar a mente do seu namorado, da sua namorada, você trazer essa pessoa até você, é para dominar, quebrar o orgulho da pessoa mesmo. Isso é aquela pessoa orgulhosa, então esse feitiço aqui é muito forte, é para você iluminar a mente da pessoa, trazer a pessoa até você. Você vai pegar uma vela branca, você vai escrever do pavio para a base o nome dessa pessoa que você quer dominar completo com a data do nascimento. Se você não souber o nome da pessoa completa e não souber a data do nascimento, o primeiro nome já serve. Se você não sabe o nome da pessoa completa, você faz o primeiro nome e escreve aqui três cruz e mentaliza essa pessoa. Ah, Gilmar, eu não sei o nome dela completo. Coloca o primeiro nome, faz três cruz aqui e mentaliza essa pessoa, você mentaliza ela voltando. Do pavio para a base, o nome da pessoa completo. Se você souber o nome da pessoa completa e a data do nascimento, melhor ainda. Ah, eu não sei o nome da pessoa, só sei o primeiro nome. Então você coloca o primeiro nome, escreve o primeiro nome, três cruz e mentaliza essa pessoa. Ó, escreveu o nome da pessoa aqui, vamos supor, José do Santo da Silva, pronto. Nascido no dia 29 de 5 de 1980, pronto. Escreveu o nome da pessoa que você quer dominar aqui, está levando para você aqui, você vai fazer o quê? Você vai pegar a faca e vai cortar esse pavio lá, ó, ó. Viu? Ó, viu? Vai cortar esse pavio e vai fazer um novo pavio aqui, ó, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Vai fazer um novo pavio aqui, ó, tá vendo? Vai fazer um novo pavio aqui, ó. Aí você pega o isqueiro, ó. Pega o isqueiro, ó. Deixa assim daqui bem. Vou colar bem aqui, pronto. Porque aqui tá ventando muito, pessoal, viu? Tá ventando muito, viu? É. Pronto. Costou o pavio, fez o novo pavio, vai pegar o copo, né? Pega o copo, já está vendo aqui, o copo. Vai pegar o pedacinho de papel, vai escrever, José da Silva, santo, nascido, tal, tal, dia 29 do 8 de 1970, pronto. Vai pegar o nome da pessoa que você quer dominar, vai pegar o nome da pessoa que você quer dominar, que você quer trazer pra você, vai colocar aqui dentro, vai colocar o nome pra cima. Deixa eu colocar aqui. Ó, o nome pra cima. O papel tá aqui dentro, por nome da pessoa. Vai pegar a cachaça, ó. Vai pegar a cachaça, vai colocar a cachaça, o nome da pessoa já tá aqui dentro do copo, né? Vai colocar a cachaça aqui, ó. Ó, a cachaça, né? Pode ser qualquer marca de cachaça, viu? Vai colocar mel com melado. Deixa eu colocar a cachaça, mel com melado, ó. Né? Viu? Pode ser mel melado. Vai pegar a faca, vai fazer isso, ó. Faz uma mexidinha. Vai misturar o mel com a cachaça, sabe isso? Com o nome dentro da pessoa aqui. O nome da pessoa tá aqui dentro. Misturar o mel com a cachaça, ó. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo? Ó, misturado, ó. Tá vendo? Com o nome dentro, misturado o mel com a cachaça com o nome da pessoa aqui dentro, ó. Faz isso, você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó. Três vezes, você vai fazer isso três vezes, viu? Laroê, enxumirim, enxumirim, é mojubá. Laroê, enxumirim, enxumirim, é mojubá. Laroê, enxumirim, enxumirim, é mojubá. Você vai fazer isso três vezes, viu? Vai saudar o enxumirim. Enxumirim, você vai pedir ao enxumirim, enxumirim, corra a gira, vá até essa pessoa, né? Que essa pessoa não coma, não durma, não beba. Que essa pessoa não tenha paz, enquanto essa pessoa não vem até a mim, não me procurar. Que essa pessoa, se essa pessoa te bloqueou em redes sociais, que ela vai desbloquear. Enxumirim, prometo que essa pessoa, vindo até a mim, prometo que eu vou dar uma oferenda em dobro. Então, enxumirim, você vai pedir ao enxumirim, que corra a gira, que traga essa pessoa até você. Que essa pessoa te desbloqueie em redes sociais, se ela te bloqueou, que ela passe a te desbloquear, que ela venha até você. Prometo ao enxumirim, que assim que essa pessoa te procurar, chegar até você, voltar para você, aí você vai dar uma oferenda ao enxumirim em dobro. Qual é a oferenda que eu vou dar ao enxumirim? Você pega dois copos descartados, não precisa ser copo de vidro, não. Aqui para o trabalho, precisa ser o copo de vidro, mas, quando você for pagar a oferenda ao enxumirim, você compra dois copos de prasco, enche de cachaça com dois copos de prasco, enche de cachaça, coloca mel ou melado, e leva esses dois copos de cachaça para um jardim bem bonito, e deixe lá entregar o enxumirim, dois copos de cachaça com mel, misturado com mel, coloca cachaça e mel ou melado, leva para o enxumirim no jardim e deixe lá, e agradeça ao enxumirim, né, porque, né, ele trabalhou, ele correu o giro, trouxe essa pessoa, então, nada a gente que ele merece, né, pague o que você está prometendo. O enxumirim, ele age rápido, ele traça a pessoa rápida, né, ele vai em lugares que nem outro enxu vai, então, ele trabalha muito rápido, então, prometa ao enxumirim, que assim que essa pessoa voltar até você, voltar para você, ele vai levar dois copos de cachaça, né, misturado com melado ou mel, e coloca no jardim, né, e agradeça ao enxumirim. Faça que isso aqui é porreta, isso aqui é muito forte, o enxumirim trabalha rápido, você que tem um namorado, ou você que ama uma pessoa, essa pessoa que te bloqueou em redes sociais, então, faça isso, pessoal, isso aqui é muito forte, viu, é um trabalho muito forte, faça, pessoal, e bota lá no canal testemunhando, faça, faça isso aqui, você que o marido foi embora, você que o namorado foi embora, faça isso aqui, do jeito que eu expliquei, faça isso aqui, que isso aqui é muito forte, né, o enxumirim trabalha rápido, né, então, pessoal, é, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe, pessoal, se inscreva no canal, pessoal, dê um joinha lá, dê um tipo de like lá, vocês não estão dando um like no canal, canal Forças Oculta, né, dê um tipo de like lá, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, vá se inscrevendo, vá compartilhando os vídeos, pessoal, eu tenho muitos vídeos bons pra trazer, mas o canal tá devagar, vamos fazer esse canal crescer, pessoal, isso aqui é muito forte, faça esse trabalho aqui e bota lá no canal testemunhando, isso aqui é testado e aprovado, né, conversa feada não, faça, né, que o enxumirim vai trabalhar rápido, ele vai trabalhar muito rápido, ele vai trazer, eu sou namorado, eu sou esposo de bota, seja quem for, você é mulher que tá fazendo por ser um marido, o marido vai votar, você que é marido que tá trazendo pra sua esposa, vai votar, pode ter certeza disso, tá, um axé pra todos vocês e até o próximo vídeo, viu?